Olá meu povo como vocês estão por aí gente claro que eu iria vir com uma sobremesa para o dia das mães é lógico e sabe o que que eu vou fazer? Pensa no treino mais bom do mundo eu vou fazer com vocês uma sobremesa mousse de leite ninho com chocolate branco ela fica muito aerada e muito cremosa agora vocês pensa comigo se tem jeito dessa mistura da errada não tem né e sabe o que é o melhor? Ela é muito fácil de fazer eu tenho certeza que você vai surpreender a sua família inteira porque ela fica com uma casquinha crocante que na hora que você bate a casinha quebra vocês pensam nisso já vem comigo eu tenho aqui 150 gramas de chocolate branco e esse chocolate que eu tô usando é o chocolate nobre tá? eu vou colocar no microondas e a cada 30 segundos eu vou tirar do microondas mexer até ele derreter por completo sem queimar tirei do microondas tá vendo que tá inteirinho aí você fala assim ah não derreteu nada né? aí você faz assim ó você vai perceber que começa a derreter ó tá vendo? então é importante que você tire e mexa e agora coloca de novo pra não queimar o chocolate já está todo derretido vou acrescentar uma caixinha de creme de leite dessa de 200 gramas e vou mexer até aqui super fácil né? uma ganache de chocolate branco pronta que nós vamos reservar e vamos pra outra parte que também é muito simples tenho aqui dentro uma caixinha de 200 ml de chantilly pronta aquela caixinha pequenininha que a gente compra e tá bem gelada se você quiser utilizar nata ou então creme de leite fresco também pode eu vou bater ele até ele começar a espumar não é até ele ficar aquele ponto de chantilly não é um pouquinho antes eu vou tirar e mostro pra vocês já deu uma batidinha tá vendo que ele começou a querer espumar e agora nós vamos acrescentando e batendo aos poucos uma xícara de chá de leite ninho aqui é uma xícara de 240 ml pode ser outro leite também da preferência de vocês e vamos batendo e acrescentando agora gente virou o que? um chantilly né? vou acrescentar aqui ó mais ou menos a metade dessa ganache vou pegar uma colher que eu esqueci eu vou pegar essa daqui ó e aí eu vou dar uma mexida até dar uma incorporada com o chantilly só pra não fazer bagunça com a batedeira e vou bater mais um pouquinho pra ficar bem lisinho tá? olha esse mousse de leite ninho com chocolate branco vocês dão uma olhada no espetáculo na textura o tanto que fica cremoso e aerado olha pra isso gente coisa linda parece até um sorvete e agora vou terminar de colocar aqui nós vamos fazer a cobertura a sobremesa já ficou um pouquinho na geladeira ó já deu uma firmadinha e agora eu tenho aqui 150 gramas de chocolate branco novamente o mesmo chocolate que eu vou derreter da mesma forma a cada 30 segundos eu vou tirando o microondas e mexendo até derreter por completo pra nós podermos fazer agora a cobertura chocolate totalmente derretido nós vamos agora fazer a nossa cobertura crocante ele endurece rápido viu gente você joga assim ó e aí você já tem que vir espalhando pra ele não endurecer antes de você jogar tudo agora eu vou polvilhar aqui em cima o leite ninho e aí eu vou levar na geladeira pra acabar de endurecer a cobertura e ficar aquela casquinha bem gostosa e eu já venho aqui cortar e mostrar a cremosidade do mousse pra vocês e agora já passou um tempinho na geladeira vou tirar pra vocês verem que sensacional que fica essa sobremesa mousse de leite ninho com chocolate branco casquinha crocante fica durinha por cima ficou de louco gente já vou tirar lá e vou mostrar enquanto isso me diz aí de onde você tá assistindo esse vídeo que tá sempre chegando gente nova por aqui deixa aí pra mim ó aquele like compartilha o vídeo se não for inscrito aqui no canal inscreva-se pra você receber os meus vídeos ó assim que eu postar você já recebe aí olha que coisa linda olha que casquinha crocante igual prometi pra vocês vamos lá olha que coisa mais deliciosa ó olha pra isso gente que coisa espetacular olha super cremosa e aerada pensa num trem espetacular muito cremoso humm gente do céu tá aguado aqui muito aerado também como que vai dar errado uma sobremesa mousse de leite ninho com chocolate branco é errado como? casquinha crocante? tem jeito né? vem aqui pra você ver de pertinho isso olha aqui isso aqui tá um desaforo pensa num desaforo olha pra isso vocês me dão licença nossa senhora fez ir né? não tem condição trem ficou bom demais gente do céu uma das melhores sobremesas que eu já fiz que eu já comi faz aí no dia das mães e volta aqui pra me contar o que foi que você achou que não tem erro numa sobremesa dessa né? leite ninho, chocolate branco, acia crocante? como que vai errar um trem desse? impossível e fácil demais e rápida de você fazer o vídeo de hoje foi esse um beijo enorme pra vocês fiquem com Deus e até o próximo vídeo um beijo enorme pra vocês um beijo enorme pra vocês